Policiais militares do 10º Batalhão em Rolim de Moura, através de uma equipe de trânsito e com apoio de uma rádio-patrulha, recuperaram mais um veículo furtado em Rolim de Moura. A moto, que não tinha placa de identificação, estava em posse de um homem de 25 anos. A polícia já havia recebido informações, denúncia, de que havia um suspeito em uma motocicleta roubada no bairro Beira Rio. A polícia de trânsito, a Petran, estava fazendo o patrulhamento de rotina naquela região quando se deparou com o suspeito. Eles fizeram a abordagem e uma consulta no sistema e descobriram que a moto era produto de roubo ou furto. Logo em seguida, deram voz de prisão e o trouxeram aqui para a Unidade Integrada de Segurança Pública. Na Unisp foi registrada a ocorrência policial. Para os policiais, o homem relatou que teria pago cerca de R$ 2 mil pela motocicleta e confessou também saber que a moto era produto de furto. Ele foi indiciado pelo delegado de plantão e responderá pelo crime de receptação, conforme prevê o Código Penal Brasileiro.